Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá Ana, tivemos ontem na parte da noite uma violência doméstica, finalzinho da tarde, na verdade. Aqui mesmo, no Vila Nova, na Viela Júlio Viegas Muniz, onde uma vítima acabou ligando pra polícia militar, informando que o ex-namorado teria invadido a sua casa e tentado agredi-la. A mulher, que teve um relacionamento de seis meses, acabou percebendo que o ex-namorado, a qual está separada há mais de um mês, teria pulado o muro de sua casa e ela se trancou pra tentar se proteger, já que ela havia sido agredida e ameaçada e teria uma medida protetiva contra ele. O homem começou a bater na porta pedindo pra que ela abrisse. A mulher, temendo pela integridade, começou a ligar pra polícia militar pedindo apoio. O homem percebeu que a polícia havia sido chamada e pulou o muro da casa de volta pra rua e fugiu em um carro francês, um carro importado. A polícia militar fez rondas pela região, mas não conseguiu encontrar o autor e o caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. E Ana, nesta madrugada, outro caso de intimidação, violência e também de prejuízo para uma vítima. Uma mulher acordou durante a madrugada, por volta das três horas da manhã, com um barulho de incêndio, barulho de coisa pegando fogo, um grande odor, um forte odor de fumaça. Assim que ela saiu da sua residência, ela percebeu que o carro estaria pegando fogo. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados pra comparecer na rua Wilson Carvalho Viana, no bairro São Jorge, aonde fizeram combate a esse incêndio criminoso. As causas e a motivação não foram informadas, apenas que teria sido criminoso. O caso foi investigado, foi registrado, perdão, na DEPAC, e será investigado pela Primeira Delegacia de Polícia Civil e também pela DAM. Agora, pra gente que esse inquérito policial consiga identificar o autor e trazer luz aí a motivação para esse prejuízo enorme para esta vítima durante essa madrugada. Ana, essas são as informações que a gente tem no setor policial. Qualquer coisa, mais informação, a gente volta pro RCN Notícias. E mais ainda no JP News e também no TVC Agora e no Pulseira de Prato. É com você, Ana. Bom dia. Muito obrigado.